E você, Simeão, desonrou a palavra que eu dei a Ramô e tramou covardemente pelas minhas costas o massacre de Siquém com Levi. Vocês desobedeceram vosso pai. Judá, é outro que cada vez me decepciona mais. Você é um homem casado com filhos e ainda assim fica influenciado pelas loucuras de seus irmãos. Na primeira oportunidade, todos largam as ovelhas, abandonam o gado, esquecem-se das responsabilidades para se divertir. É com isso que vocês querem reclamar algum direito. Agora, José não. José é leal, responsável, obediente, íntegro. É um homem honrado apesar da sua pouca idade. E foi por isso que eu escolhi. Esse é o meu desejo. E assim será. Olha, meu pai, se o senhor quiser, nós podemos começar as aulas agora mesmo. Conseguiu o que eu queria, não é mesmo, José? Isso não está certo, meu pai. José, o filho mais novo com direito de primogênito. Absurdo! O senhor não tem nenhum respeito por mim. Respeito, Rubem. E você? Tem algum respeito por seu pai? Pela sua família? Pelas leis de Deus? Você acha mesmo que merece a minha confiança? Agora, todos para o trabalho. E eu não quero saber mais de discussão sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Parece roupa de um rei. Sua mãe demorou muito tempo para tecê-la. Quando morreu, ainda faltavam os bordados. Eu mesmo fiz questão de terminá-la. Senhor? Sim, para que todos saibam que você é o meu filho amado, José. Eu tenho muito orgulho disso, meu pai. Muito. Você merece, José. Você é o único em quem eu realmente confio. E dizer que você e Benjamim são os frutos do meu grande amor. Eu tenho muito tempo para tecê-la.